Gente, começando mais um vídeo de Tomb Raider apresentado por mim, eles ficam, sejam muito bem-vindos Sejam muito bem-vindos de volta, peço que você goste, deixe o like e que você pinta o botão de inscrição para mais detonado Bom, finalmente vamos terminar o jogo 100% né mano Ah, eu esqueci de botar nos comentários que eu fui na vila da montanha quando eu joguei nesse local aqui Praia do Naufrágio Eita, eu vou cair, eita, eu vou cair Vou botar nos comentários do vídeo passado da praia do Naufrágio Que eu fui na vila da montanha e compratei 100% Que é o que estava faltando Bom, onde é que eu vou subir aqui Eita, eu vou cair, eita, eu vou cair Eita, eu vou cair, eita, eu vou cair Que eu fui lá, eita, eu vou cair Mua? 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 Mundo eu não queria chegar. Bom, acho que é onde eu queria. Eu vou entrar aqui na tumba. Cadê a tumba? Mundo. Fá até bom chegar aqui que eu vou direto para tumba. Ah, tem cena. Those bastards went quiet, but it doesn't mean they're going to stay that way. If I'm going to die in this place, I'm not going to do it hungry. Save a man's stomach, save his soul. Finally, a little positivity. Once Reyes finishes the boat, we'll be back to civilization in no time. And what a tale we'll have to tell. A tale? I hope I never hear Himiko's name again. We can take the boat out at high tide. No, we can't. Don't start that bullshit again, Lara. Lara isn't the only one who thinks we're trapped Reyes. Matthias may be insane, but he was certain about it. I saw it in his eyes. He thinks resurrecting Himiko is the key to getting off this island. God, it sounds crazy. This whole place is crazy. These storms aren't natural. We have to face that. She's right. When that storm hit the Endurance, I felt it. Something dark. Something alive. This place is cursed. Where are you going? There are ruins beneath that old basin and cliffs. Something in there led them to believe they could control the storms. I've got to find out what they discovered. And once we're ready to leave, we're leaving. Whether you're back or not. I won't go without you. I've got to find out what they did. I've got to find out what they did. I've got to find out what they did. The next game that I'm going to play, after this... É Resident Evil 8, finalmente. Ah, por aqui. Não há. Não há por aqui. Não há por aqui. Essa caixa foi uma vez um lugar de desigualdade. Não há por aqui. 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 Não há por aí. Uma por aqui. Ah mano, não puxou Consegui mano Eles devem usar este lugar para restaurar comida Ótimo Espero que este vídeo esteja no máximo melhor Profelho de ouro intelectualmente superior Normalmente um bom profeta Esse aqui que eu vou pegar muito em breve De ouro Isso aqui é incrível Como eu não conseguisse aqui mano Bom, vamos lá Mãe Mãe Ela não sobe mano Pela misericórdia Viu mano Mãe 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 Vamos lá Olha o canto de pássaro que tinha para me matar Ae, brother Consegui Vou pegar esse aqui agora Está lá em cima, não é? Tem esse aqui também Mais embaixo Relíquia Ah, estou com 13 minutos de vídeo Vamos lá 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 Descobir como é que está aqui ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, mole mole mano, mole mole, tem um escada aqui O passarinho de presente Tem mais escada Esse daqui vai ser um pouco complicado Vamos do outro lado GPS ta aqui em cima, porque que bota um GPS ai? Ah, como é que eu pego isso? Ah, ta ai Agora eu vou pegar esse daqui Ah 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 Vamos lá. Vamos lá, faltamos oito minutos. Queria terminar a meia hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 daquela do Playstation não, ninguém que me convidou pra nada quer dizer, tinha aquela mensagem lá que me botaram naquele grupo ali, mano se você sabe me explica aí, por favor eu não sei como é que eu fui parar naquele grupo ali não é uma coisa que me alivia porque tinha que adicionar amigos coisa que eu não fiz eu não sei que putaria é essa não é a primeira vez que eu vejo isso não é recente, já é recente ah não, morri não, morri não, morri não morreu, morreu, morreu da onde começa a dar onde, mano o jogo me botou lá na baixa da Ego o jogo me botou lá na baixa da Ego cadê, estou aonde onde é que eu estou, mano vamos lá, apagá ae É o segundo bloqueio que eu faço nesse grupo aí, mano. Eu não sei como é que eu entro nesse grupo, mano. Alguém me botou isso aí sem minha permissão. Isso é meu consentimento, melhor dizendo. Alguém me botou ali sem meu consentimento. Eu tô no... Eu fulcro caja aí, que não sei o que o nome é, que o nome me fere, não é. Fere. Fere, daqui, ó. Fere. Não é, não é. Amigos, não é, meus amigos. Amigos, bora, carrega, carrega. Ó, meus amigos aqui, ó. Tem dois online, acho que são meus amigos. São meus amigos. Agora tem essa parada aqui, mano. Que porcaria é essa aqui, mano. Quem falar, eu bloqueio logo. Ô, eu botei Ghost of Sushi. Vai dar meia hora de vídeo já, gente. Uma relíquia bem aqui, ó. Puta que merda, meu mano. A ver se eu não esqueci alguma coisa aqui Não, está tudo PEG A ver se eu não esqueci A ver se eu não esqueci Ah não, está em cima, está na areia Vai dar meia hora de vídeo mano, putz grila mano Estou voltando 3 GPS 3 GPS, 1, 2, está aqui os 3 Agora vou ter que pegar essa relíquia aqui Então essa relíquia é um documento 3 GPS Relíquia é um documento 3 GPS Vamos lá, está dando 31 minutos aqui já no meu relógio aqui Eu queria determinar tudo de meia hora Eu vou pegar e morrer para aparecer aqui Eu vou pegar lá do que Eu vou voltar do lado do caminho Tem que subir mano Tem que subir Tem que subir Tem que subir Tem, tem que ir Tem que subir Tudo bem Tem que subir Tem que subir Tem que subir Tem que subir Tô querendo terminar esse vídeo, mano. Enfim, não chega. Desde aqui, né? E fazer isso que pegasse a relíquia, mas... Caguei o pau. Tchau. Tchau. Dá para ter perdido isso aqui na primeira vez que eu vim para cá É líquida Está faltando um documento e três GPS Fala magro aqui Não sei nem que ela morreu, mas a verdade é essa Ela está ali nadando Vamos lá Agora vamos pegar esse GPS aqui Não há vista longo, mano Agora vamos pegar... aqui não dá, né? Vamos pegar esse GPS aqui E o último acampamento, né, brother? Está lá em cima que está Vamos confirmar se também está lá em cima a restante Está lá em cima também Com noventa e três por cento completo Eu planejo fazer só mais três vidas além desse Vou encerrar o jogo sem precisar Estão nos meus planos Três vidas além desse E encerrar o jogo sem precisar Espero terminar o domingo, hoje é sexta Amanhã eu vou jogar Ghost of Tsushima Sábado e domingo eu vou jogar Panweiser Espero terminar o domingo Agora vamos pegar... Agora vamos pegar... Essa relíquia ali Aquele documento em GPS Aquele documento em GPS Todos o GPS pegam... Todos os GPS peguem com 40 minutos de vídeo mano 12 documentos pegam pode só achar o acampamento ah já achou o acampamento agora passar de fase 100% né, conferindo 100% traz 100% vamos ver vamos ver porque o acampamento é o acampamento Não sei como é que sobe Ah por aqui 100% 100% completar Agora é só passar de fase 100% completar 100% completar Ah, ela caiu! Ah, que droga! O Jovem vai me botar onde agora? O Jovem vai me botar lá na Baixa da Égua? Ah, isso também! Aê, gata! Aê, gata! Aê, gata! Aê, gata! Égua nossa! Quer que venha paga lá? Quer que venha paga lá? Tá... Ty... O Jovem vai lá? vai comendo bala Raimundão consegui já uma nova área vericórdia esperei que esse vídeo durar tanto tempo assim não vou marcar entre mais e 44 minutos tá bom é 45 que se virou aqui eu estou aonde por sinal de onde é que eu estou vou indo na praia do naufrágio vai com a calma vai com ela não vai com ela é só essa coisa ela não vai com ela eu não vou vai com a calma vai com a calma não vai com a calma ela está ela passou ela está ela está Onde está o local? bom já da para pegar um tesouro como vocês viram né, eu acho que já salvou já eu vou pegar no próximo vídeo obviamente vamos ver onde é que começa 87% do jogo concluído, começa da onde? é, estou ligado gente obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí eu vou pegar um vídeo e aí